Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3 do livro do Halliday, capítulo 24, exercício número 80. Vamos a enunciado. A figura 2464 mostra um anel com um raio externo R igual a 13 centímetros, um raio interno R igual a 0,200R e uma densidade superficial de cargas uniforme σ igual a 6,20 pico-coulomb por metro quadrado. Com V igual a zero no infinito, determine o potencial elétrico no ponto P, situado no eixo central do anel a uma distância Z igual a 2R do centro do anel. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular o potencial elétrico no ponto P, devido a uma carga que está distribuída uniformemente sobre o anel, com uma densidade superficial de carga σ. Então, da definição de potencial elétrico para uma distribuição contínua de cargas, nós temos potencial, que é dado pela letra V, é igual a uma constante K, que multiplica a integral de um diferencial de carga DQ, dividido por uma distância R, que é a distância entre a carga e o ponto P, onde se quer calcular o potencial. Então, precisamos aí, para calcular o potencial, definir quem é o diferencial de carga DQ. Temos aí uma distribuição de carga uniforme dada pela densidade superficial, ou seja, o que é a densidade superficial de carga? É uma determinada carga Q dividido por uma determinada área. Como eu tenho uma distribuição uniforme, eu posso dizer que σ é um pedacinho da carga, ou seja, um diferencial de carga, dividido por um diferencial de área. Então, podemos isolar o DQ dessa equação e temos aí que o diferencial DQ é igual à densidade superficial de carga vezes um diferencial de área. Então, agora precisamos definir quem é o diferencial de área. Então, temos aqui um anel, uma circunferência onde está distribuída a área. Vamos pegar um diferencial de área, ou seja, vou vir aqui, vou marcar um raio genérico, que é um R'. Então, temos a circunferência de raio R'. Agora, eu vou pegar aqui e vou aumentar, referente a esse R', um diferencial de R'. Bom, então, temos aqui o diferencial de área, ou seja, o diferencial de área DA vai ser igual ao comprimento aqui da circunferência interna de raio R', que é 2πR', vezes a espessura. A espessura é o diferencial de R', é o diferencial de R', é o diferencial DQ, ou seja, um pedacinho da carga que está aqui nessa área, a gente tem aí que é dado por σ vezes 2πR', vezes DR', tá? R' é a variável aí que temos para integrar. Além do DQ, precisamos aí da distância R, tá? Quem é essa distância R? É a distância aqui do diferencial de área até chegar no ponto P, que é onde eu quero calcular o potencial. Então, essa medida aqui é a distância R', tá? Que se a gente pegar aqui, a distância de qualquer ponto do diferencial de área até chegar lá, vai ser dado pela distância R', que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a gente pode escrever que a distância R' é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, ou seja, R' ao quadrado mais a altura aqui, que é Z, Z ao quadrado. O valor de Z foi dado em função de R, então eu vou escrever o Rzinho já em função do raio ali do anel. Então, eu vou escrever aqui R' mais 2R elevado ao quadrado, fica 4R quadrado. Então, vamos poder escrever que o potencial vai ser dado como sendo K, que multiplica a integral de DQ, que é dado por σ vezes 2π, R' dR', dividido pela distância R. A distância R é a raiz quadrada de R' ao quadrado mais 4R quadrado. Agora, para realizar a integral, a gente precisa dos limites de integração, ou seja, o anel começa aqui no raio Rzinho, Rzinho vale 0, 2R, então vou colocar aqui 0, 2R e termina aqui no raio externo, que vale Rzão, então até Rzão. Então, eu tenho aí a variação de DR' começando aqui em Rzinho e terminando em Rzão. Então, temos que calcular essa integral, vamos calcular por substituição, vou poder reescrever o potencial como sendo igual. σ e π é constante, vou escrever para fora, então vou escrever π σ vezes K integral de 0, 2R até R, ali dentro sobrou o 2 vezes o R' vezes o DR' dividido pela raiz quadrada do R' ao quadrado mais 4R quadrado. bom, aplicando aí, então, a regra de substituição, vou chamar o termo que está aqui dentro da raiz quadrada da variável U. Então, temos aí que U é igual a R' ao quadrado mais 4R quadrado, deriva dos dois lados, derivada de U da DU, derivada de R' ao quadrado fica 2R', derivada de 4R quadrado dá zero em relação a R', então multiplica tudo por DR'. Então, temos que esse termo aqui, por isso que eu deixei o 2 ali dentro da integral, vale DU. E aí, assim como a gente trocou a variável, a gente pode trocar os limites de integração. Então, eu tenho o limite aqui para R', R' igual a 0, 2R, vai nos dar aqui U é igual R' ao quadrado, ou seja, 0, 2R ao quadrado mais 4R quadrado. Então, a gente tem o valor de U, 0, 2 ao quadrado dá 0,04, então fica 4,04R quadrado. E se o R' for igual ao limite superior, que é R, a gente tem que o valor de U vai ser R' ao quadrado, ou seja, R quadrado mais 4R quadrado. O valor de U fica igual a 5R quadrado. Então, vamos ter o potencial como sendo igual a π σK, aí temos integral, os novos limites de integração serão de 4,04R quadrado até 5R quadrado. Aí, aqui na parte de cima, a gente vai ter DU dividido pela raiz quadrada, onde era R' ao quadrado mais 4R quadrado, a gente colocou U. Então, agora calculando essa integral, que ficou mais simples, vamos ter V igual a π σK, aí reescrevendo, integral de 4,04R quadrado, a 5R quadrado, essa raiz de U vou escrever como U elevado a meio e vou subir e escrever com expoente negativo, U elevado a menos meio DU, para realizar a integral. Então, o potencial vai ser igual a π σK, a integral de U elevado a menos meio é U elevado da meio, soma 1 no expoente e divide pelo resultado, que seria meio, que varia aí dos valores de 4,04R quadrado a 5R quadrado. Esse 2 que está dividindo passa lá em cima multiplicando, a gente tem, então, o potencial igual a 2πK σ, aí substituindo os limites de integração, temos aqui 5R quadrado primeiro, de vez escrever U elevado a meio, vou escrever a raiz quadrada, então, raiz quadrada de 5R quadrado menos o limite inferior, que é 4,04R quadrado. Então, menos a raiz quadrada do limite inferior, 4,04R quadrado. Aí, aqui, a raiz simplifica com o quadrado, a raiz simplifica com o quadrado, o R põe em evidência, podemos escrever que o potencial é 2πK σR, fica em evidência, que multiplica a raiz de 5 menos a raiz de 4,04. Substituindo aí pelos valores que foram fornecidos, podemos calcular o potencial, que é igual a 2π vezes a constante K, a constante K, vale 8,99 vezes 10⁹, na unidade de Newton, metro quadrado por C², aí vezes σ, σ é 6,20 pico C, o pico, que é o prefixo do SI vale 10⁻¹², então, 6,20 vezes 10⁻¹², aí na unidade de Coulomb por metro quadrado, vezes o raio, o raio foi dado de 13 centímetros, no SI, divide por 100, 0,13 metros, que multiplica a raiz de 5 menos a raiz de 4,04. Análise dimensional nos dá aí, metro quadrado corta com metro quadrado, uma unidade do Coulomb corta com o Coulomb de cima, ou seja, o quadrado corta, sobra só Coulomb. Aí, vamos ter aí, newton vezes metro, newton vezes metro é joule, aí temos joule por Coulomb, que é unidade de volt, então, vamos ter aí potencial elétrico, vai ser igual, calculando, temos 2 vezes π, vezes 8,99, vezes 10⁹, vezes 6,2, vezes 10⁻¹², vezes 0,13, vezes raiz de 5 menos raiz de 4,04. Temos o valor aí de 0,01029, ou 10³, tá? Você vê aqui, 0,010, como foi dado 3 algarismos significativos, vamos deixar com 3 algarismos significativos, então, esse 2 aqui a gente arredonda para 3, porque aqui é 9³, né? Então, 103, que ficou na unidade ali, ó, de joule por Coulomb, que é a energia por unidade de carga, tá? Deixando aí na forma de notação científica, a gente muda a vírgula aqui, duas casas para lá, podemos escrever aí 1,03 vezes 10⁻², andamos duas casas aí para a direita, tá? Joule por Coulomb, ou seja, energia por unidade de carga, é volt. E esse é o potencial que o disco causa ali no ponto P. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais! Tchau!